Olha o valor desse sofá, não entendi se isso vai pra cima, se vai tipo sofá-cama, 429. Eu acho bonito aquele lá, com essas cores, 259 esse aqui, eu gosto desse aqui também, que é 329, acho que esse é o sofá-cama. Deixa eu ver, é uma gama de sofá, não sei se esse é o sofá-cama, 299 esse aqui é bonitinho, olha eu queria muito a almofada dessa cor, 3 euros. Ai que lindo esse, esse aqui é caro, 899 esse, aí tem as almofadinhas. Não, deve ter cinza. Tem que fazer, só que é mais caro, 179, esse é o vaca-cama, não chega. 159 aqui, cinza. Mas esse é o sofá-cama? Não. Olha essa poltrona, 2, 2... A calça é poltrona, olha aqui ó. Cadê a Cristiane sentada na poltrona? Tô camuflada. Ai, muito boa essa poltroninha. Esse é 499. Esse é 499. Olha esse aqui ó, 629. Uma baita da Nakamona hein. Vamos comprar esse aqui e vamos dormir nele. Olha que bonitinho esse ó. Esse daqui é 12,00. Fininho. Olha essa estante que linda, dourada. 14,00. Show. Eu acho tão lindo esse convintinho. Muito lindinho. Olha, coisinho dourado. Top. Mas isso eu já tenho. Eu tenho um rose gold. Vamos ver essa mesa quanto é que tá. 189,00. Uma baita de uma mesa. Ó, essa aqui que eu gosto, que é redonda. 149,00. Essa daqui. Vou botar com umas cadeirinhas rosa. Fica top. 259,00. Esse colchão. Deixa eu ver se ele tá... 229,00. Esse aqui é até um pouquinho melhor. Colchão de molas. 199,00. A gente tá procurando umas caixas organizadoras, ó. Essa. 4,50,00. Tamanho grande. E a tampa é 2,00. Então dá... 4,00, 5,00, 6,00. 6,50. Não tem aquelas brancas lá. Tu queria que cor? Uma cor que não vai ficar. Tu não queria transparente, isso. 6,50. Ai, tem essas rosas. 10 euros. Nossa. 15,00. Essa daqui. 6,52. São 6,78,00. E 50,00 a caixa toda. Aquela ali, ó. 5,00. Ui, desculpa. Essa pretinha. 1,50. Será que já vem a tampa? Um levinho. Não. Ou sim, ou não. Ou sim. Tem essa grandona aqui também. 13 euros. Olha esse tapetão. 133 por 195 centímetros. 35,00. Esse verde aqui até que é bonitinho. Esse verde aqui é feio. 49,00. Olha esse aqui é bem bonitinho. 15,00. Deixa eu ver se é fofinho. É bem fofinho. Que ele é de 59,00. 59,00. 59,00. 59,00. Não. Ainda não sou mesmo. Aqui. Um... 25,00. Ainda não estou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau.